Caralho, Tati. Eu vou ficar maluco aqui. Gurás. Ô, Sera, o Gorilla não queria fazer neve, não, Seraó. Os jogadores mais consistentes desse jogo. Seraó, uma semana jogando bem, a outra semana jogando igual um desgraçado. Caralho, Seraó, atacou o Q agora, do nada. Só ganhou coisa no mobile. Veio pro emulador, só fracasso. Ele tapou. Ele mesmo falou assim, que toque. É, entendeu? Eu sou bom, porra. Tô aqui pra equilibrar o time. Que isso? Ô, Seraó. Ah! Hoje é dele fazer a limpa, viu? Ixi! Olha, coisa que tem que fazer limpa assim. Mas você já fez a lista da limpa? Não, a lista você já tem automático. Quem não tiver aquele negocinho do nome, já era. Sua batalha? Seu gen. Me fala aí, Lilia, dois? Dois. Vou falar um pra você agora, quer ver? Não, um não, dois, Lilia. Dois. Laura. Laura. E aí, Laura, e aí, Laura? Mas a Laura tá no grupo do WhatsApp? E a Mariazinha? Não, Mariazinha não. Ela tá no grupo do WhatsApp? Não, elas mudariam, pô. Elas não... Você vai ter muito antigo. Nada, a Mariazinha só entra no chat pra criticar, nem fica online, faz o serviço dela. Calma, Lilia. Calma, Lilia. Calma, Lilia. Calma, Lilia. Merda, já tira. É. Caralho, né? Não, xadira. Caralho. Caralho, Lilia. A Lilia tá bolada. A Lilia tá bolada. Muita gente com nós, trapa. Viado! Fudeu aqui, eu, hein? Fala de sem arma aqui, viado. Vou pegar o Pring aqui, tá ligado? E eu acho que eu vou... De Vasco. Vou nada. Se eu for ver que eu não peguei essa arma, né? Vem daqui, vem daqui. Vamos comer. Eu vou ter, eu vou ter. Não, tô aqui dentro, na real. Mas tá ligado. Vamos ver seus copos, mano. Mano, desculpa, Gorila. Tive que a bolada não. Morri. Caralho. Mano, eu quero esses caras de novo, mano. É de quem aqui? Do amoroso, velho. De novo? Desculpa, Gorila. Foi mal. Meu Deus, já vale essa NB. Ah, que fodeu. Eu mereci morrer. O cara tem todo mundo aí. Vou pegar o Pring aqui. Tem cara aqui também. Eu vou fazer um Plink aqui, hein, Tropa. Também, mano, pra deixar geral Hulk. Um cara solo, bem aqui em cima aqui. Comigo, Gorila. Deu bem. Deu aqui em cima, Dad. O que é? Desceu, matei. Um Plink aí, Tropa. Será? Tá montado, será? Porra, eu tô reclamando aqui em vão. Ele quer reclamar, eu tô me escutando. Atira, atira, seu merda. Aí, ó. Atirou. Você mora, 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 mora. Agora que eu vou botar o gelo, piado. Pegamos aqui ou nada? Vocês vão cair de novo em pique? Vai cair de novo em pique? Eu já tava, eu já tava aqui. Viado, é tudo ou nada. É tudo ou nada, então. Tranquilo eu tô, mas é tudo ou nada. Não, que dois capa, viado. Você tá de atiradeira, capa de 10, desgraçado. Não, 69, capa de 69. É. Peguei outro bверinho aqui. Viado, eu tô aqui. Ai. Minha vez aí pra você, Serol. Relaxa. Relaxa que eu vou morrer. Me salva, 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 me laud. Boa. Cheguei, cheguei. É, tô sem kit, fudeu. Tá, tô, 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 tô. Timinha. Eu aqui na frente também. Fipo assim. O WhatsApp também. Serol, vai ser informação 5-2. Roxar aqui no meio. Tá, ó o cara aí no... no marcado aí, ó. O cara marcado aí na piscina. Cadê? Caíno, caíno, caiu lá, caiu na piscina. Puta merda. Fui, ó, o janela best tá pagado. Tô comigo aqui, espera, ó. Dois. Pode massacrar. Tô comido nada. Fudeu! Mano, sai, tiro. Nossa, eu tô tranquilo. Mano... Deu B2. Boa, transa. Preciso de kit. Gelo sujo. Pega, pega, kit, pega, kit, pega, kit, pega, kit. Valeu. Não pega minha pistola, não, seu... Vamos pegar, vamos pegar, relaxa. Seu fodeu, B2. Ó o Janais aqui. É uma família inteira aqui, será, lá que ganha. Vou pegar o colete aqui. Mas o Janais joga pra lá. Se é a Mar de Ruxa aí, eu nem vi. Nossa, só tem um... Só tem um botizado pra chorar aqui. Pega a Mark 10, pega a Mark 10, 1. Pega a Mark 10 da manhã. E vamos jogar pro lado direito. Aqui, já tá aqui na direita aqui, será. Alô, pertinho dele lá. Correu, correu. Matou, matou. Não deixeu, não deixeu. Calma. Eu me encosto, viado. Que isso? Acabou não, Serol. Serol, eu volto com você, relaxa, calma. Eu acredito, vou até ficar te olhando aqui. Caralho, essa rambom aí me pega muito, tá? Eu venho doido. Serol, só vem do cara, volta. Vou voltar aí contigo ainda. Vem cá. Vem cá. Vem cá, pessoal. Desgraçado lá, matou. Meio adosado. Tava encaixado no coco dele já, mano. É aqui pra morrer. É quantos aqui? O cara aqui conosco. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. Veio, eu não vou te encher. Viado, volta pro Serol, rir. Não dá não? Compre ele, tem. Tem não, tem. Caralho. Oxe. Eu fui. Não posso usar essa porra não, viado. Não posso usar a Iris não, viado. Não posso usar a Iris não, viado. Viado, eu teitei um aqui, gorila. Mais um gorila. É tu pai Eu tenho ativa Não, 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 salvei não Não tem ativa, não tem ativa Relaxa Caralho, viado, que desespero da porra Viado, essa porra de KS Diz, mano Tá pra trollar, meu irmão, a última Qual é, mano? KS reviveu ou não, né? Ele tá aí, reviveu o caralho, só botei pressão da porra É aquele lá de fora aí, viado, que eu vi É, era ele, esse safado aí Ele correu Caralho, viado Ó, tem uns moleque Comigo, 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 comigo aqui Comigo aqui, comigo aqui Eu sigo o meu cria Quantos são, quantos são? Caiu ali na casa L, Seral Mais um Roubando minha kill Botei um gila aqui pra ele não roubar Tá na ativa Dei dois capas nele já, já tá miadinho, viado Fácil Já tá com medo, já Dei um baita de 8-9 nele, Seral KS VD-Y, viado Caralho Mano, o time dos caras tá fudido Que é a caça Eu acho que os caras vai só correr, mano Mano, tem um jeep aqui Tem um jeep aqui Quer buscar, tropa? Não, tem um capa nem colete Só tô avisando porque eu fico mó líder Vamos dar uma luteadinha Não, bora buscar esses caras, Diana Tá matando os caras Ainda bom, confio Vamos embora É, a trapinha que tá na frente, filho É eu e o Doug aqui Vai tomar chumbo grosso Oxe, o cara foi salvar lá Vai pro gaiter com essa p... Aham Deve estar lá salvando os amigos Olha pra cima, pode... Acredita Olhei, olhei Vi nada Tô vendo só o carro aqui Tô vendo Ah, tá Eu vou dropar aqui Cadê? Ele é essa moita, ele é essa moita aqui, ó Cala a boca, Bruno Olha ele dando dash lá, trapa Caiu o barracão, viado 2, 2, 2 É, vai pegar vocês Boa lá, vocês vão vão Porra! Esse cara é velho, gorila Olha o escala que esse cara tá fazendo, viado Boa Tá bom A porra puxou pro caído, mano Falou direto, trapa Vambora Pô, esse era o que te deixaram aí, pô Esse era o que é esse era o que é essa Pô, é essa? Puxou pro caído na hora que eu puxei o capinha dele SBDY aqui no loot aqui que eu tô, mano É moleque Moleque, tu fez igual os cara lá na LB lá, maluco, foi tacar granada, outro botou o gelo Taquei o escala e esse vagabundo botou o porra aqui na minha frente É, foi isso mesmo, moleque É, ali, vambora, vambora, vambora Não, rapaz Vambora Ele gaguejou o Panto Ele gaguejou, ficou, é, 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 é Hum, é o nariz dele, pô, isso aí é só É o que ele não fez de Juiz de Septo Aí ele não pode O, o, o Nobu fizer de Juiz de Septo muda até o Rio de Janeiro aqui na cidade, viado O Cirol, ele muda a ponte financeira do médico que fizer nele A Ponte Rio-Niterói vai ter até a volta, mano A Ponte Rio-Niterói vai ter a volta, ó, gulio Eu sei nem que porra é a Ponte Rio-Niterói, é do Rio, é do Rio, né A Ponte Rio-Niterói não tem retorno, tu vai, se for, fodeu, velho Ah, era Tem que ir até o final dela, então tá Põezão, velho Uma vez meu tio tava com minha tia, se não carra ela É por aqui, cara, não, tiro o laser Direito em cima Tem um da árvore agora, trago Pega o da árvore, bora lá dentro Tem em cima da casa, trago Subiu o caso, subiu o caso, subiu o caso, trago Bom, tem 58 anos de dano em um Vai, cara, não Vai, tá, que cê roubou com o zoom Pula, cê não Passa aqui Corre não, viado, play botando Eu não morro, viado Quero o kit Pira o 4, deixa eu pegar um kitzinho aqui qualquer Ah, os caras não tinham nada, viado Vai, tem um kitzinho, minha tropa A casera de Bima deve tá fazendo trocação lá Tem kit que dá, que só pegar Tá, vim Tá, vim, tá, vim Pute pra caralho Vai, a gente guarda na frente, subindo, cabum, 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 subindo, squad, peguei o último, errei o último, segundo, desse take out Boa, boa Skylay, não Vai tomar no cu Matou, matou, matou O Gugliel tá jogando contra, o Gugliel tá jogando contra Se ele me mata, eu ia reclamar tanto aqui, velho Cara, tá por causa do meu gelo, trapa Porra, de cara desgraçado com esse gelo de mobile Vai, eu quero pegar a pedra aqui, não Vai cair um do gelo, vai cair um do gelo Vai cair, vai cair Pressão alta, pressão alta, pressão alta, não, não, não tem nada Pressão, tô ficando ruim, tô ficando ruim Que isso, viado, tô meio da esquerda, viado Ah, pô, deu, viado Volta, 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 gure Deu um, deu um, deu um Reboquei um, reboquei mais um Ah, mas não corta, mano Pulou, morreu, morreu Costa, voltou o gorila Cadê o gorila? Eu não voltei, eu morri, pô, ele finalizou levantando Pô, deu, velho Pai da puta Vem aqui na frente, cara Vem, Ceroa Vem, Ceroa Mata eles, mata eles Deu desco pra trás, amigo Chutei bom Chilo, tava Boa Vem, bora Mano, cadê o cara com as fotos, safado, mano Lá no, lá, lá na piscina Espada de piscina, marcando a gente Vamos buscar o gorila Tô vilando, galera Vamos Eu tô indo pra ir lá, avançando aqui Pra já buscar o gorila Ajuda ele, time Ajuda ele, Ceroa Que tá deixando-se sozinho, viado Ajuda sozinho, viado Eu tô indo, tô indo Eu tenho o Deus no coração, gorila Eu tô sempre acompanhado Vai Aí, agora eu gostei Agora o gorila Um tiro, um tiro dentro da loja Ceroa, muito caro dentro da loja Pô, deu Vou jogar pra loja Tem 600 moedas, Nubro Eu tenho moeda, pega aqui Vou ter recuperação Missão recuperação, rapaziada Um tiro, cara, aqui, viado Nascer esquerda Uma bala, viado O gorila, vamos chalar Tem isso, tem isso O que é isso, viado Caralho, outro cara vindo Sua merdinha Daqui, tem moeda aí Voltando, cês daqui Confira, irmão Vai dar bom Deitei um aqui Morreu É, Ceroa Se fudemos Achei que nós tava ganhando a fight Nós tava mamando Mano, nem compensa Cai aí de novo, eu acho, Ceroa Não, nem compensa Vai aqui não, viado Não dá não Não sei se vai dar pra mim Esse drop aí Que vai vir gente Marcando ele até a alma Vai afundar na onde, Ceroa? Barracão, barracão, Ceroa? Tá afundando no... Barracão? Sei lá Aqui tá um monte de quê? E pra correr aí nesse aberto No drop aqui no drop Que já tá apagado Ver se deixaram alguma coisa Boa É barracão, irmão Portal, Ceroa Portal, portal, portal Tá contigo, tá contigo? Não, tá Portal foi aí pra cima, viado Mas tá me atirando Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Aham Miserável Defendeu, defendeu Deu capa dentro Mas o bicho é bom Um tiro comigo, né Aqui fudeu, aqui fudeu Aqui fudeu Me dando dor Sai da terra na alma aqui Boa Rampage Uh, cara Caraca, cê tem Boa, tchau, amigão Moleque, cê não tá entendendo O que que eu passei Que é a guerra Reboca, dá Ah, cê não falou isso Agora cê inspirou Agora cê inspirou eu Eu fui Vai, vambora Pulou, pulou Pulou tufo, tufo No coco, ó Tufo, tufo No próximo Já tá pronto Alinhou Calma, essa não A outra Calma Calma Calma, cê perdeu O time da empolgação Com essa arma desgraçada Cê quer dar babalzada A um quilômetro De destino Sniper, porra É a WM? Porra Ah Ficado trocando Entre si ali, véi Não, ele tá te atirando, viá Aí, ó Vai, chega aí, ó Já deixa o tufo pronto Bota a mina, hein Bota seis minas Seis minas Tá com o carro monstro, viá Na hora que ele pulsar o portal Arrumou, mostra a massa, viá Confia Mas não mata, não, pô É verdade, não mata Tá, ele morreu? Tem pressão a mina Onde que tá? Viado Vou fazer a highlight agora, tropa Vocês confiam em? Tufo, tufo Pra três kills Tu já tá pago já Mas desse jeito Tu vai morrer pro cara Daí, aí, aí, ó Olha aí, ó Tá, viado Tá, que é igual o burilo, viado Se ficar vivo Sozinho, viado Nossa senhora, viado Vocês não podem me xingar, não Que eu que fiz vocês voltarem Pra fazer pôr Para, para, viado Agora bati a cabeça Eu fiquei lá no gás, lá, tá ligado? Tomando dano lá E os caras tá falando isso? Meu Deus, senhor Viado, eu vou ter que chamar o maionese Pra oprimir esse cara, viado Porra, eu quero que o maionese vai pra, tá ligado? Eita, tá pouco o maionese Porra O maionese regaçou Para achar que dá porra, viado Será que não ganhou ou perdeu? É, Gerliet Esse cara tá vivo Uxi, fodeu Com muita kill É quem é esse time aí? Acabou 15 kill Ixi, mataram todos e vai reviver Finalizar, porra Ixi Mas a gente perde mesmo assim Já tá com 15 kill Mas tá com maior, senhor Tava com 22, vocês Não, mas a gente não ganha não Os pontos Os caras vão ganhar muito ponto Eles estavam na frente já, pô 22 kills Os caras já estavam na frente, pô 6 pontos Ó o mobile aí, ó Amassando Mataram eles de novo Feliz que matou eles na outra Mobilezinho, mobilezinho bem forte 16 kills O cara falou Alguém muta o Serol Cara, tá osso Gritando muito feio Olha lá, ó Caralho Ele falou uma porra dessa não, Serol Viado, ele quer que me monte Na minha própria casa Esse cara é maluco Calma Ah, porra Ah, porra Mobile é doido, velho É o gorilo O gorila pula pra dentro Rebocando Mobile ficou só com a mira no corpo Fico maluco Eu fico maluco Pô, mas a gente Ou 16, 24 Ô Lilia 38 kills Que a gente matou 20 Ganhamos essa aqui, time 38 kills 38 kills Serol 12 mais 12 Mais 8 20 mais 8 38 O teu cu, guri Caralho A gente botou pra merda Ó, 8 mais 8 Dá quanto? Dá Ah, 16 16 Mais 6 22 Mais 6 28 Não, tu comeu o número Tu comeu o número Tu comeu o número Não comeu De 30 jogadores 2 vem canhoto E 28 destro O gorila Moleque Isso vai ser de treinar Qual é a estatística? Não ouvi De 30 jogadores 28 vem destro E 2 canhoto Serol Não tem jeito Será, biado? Não é isso tudo não? Não, eu tô resenhando Mas porra Eu conheço muito mais destro Do que canhoto Serol É É Jogador O cara que chuta Que a esquerda chuta forte Tá ligado? Ele chuta bem 10% Da população A cada 10 pessoas Uma vem chutando Com a esquerda Aí, Serol Biado, eu sou raro Então, né? Eu sou raro Porra O gorila falou Que é mais raro ainda Ele meteu um ambidestro Aí, Serol É, rompa as duas Amida aí Esse negócio É ser igual Com as duas, né? Eu tô É, pô Ele faz Ele faz Ele arruma Com as duas Isso é mais raro ainda, né? É mais raro É um de um milhão Com as duas é normal, pô Será que é normal? Ele é comum Porra, a última vez Que eu fui jogar futebol aí Bora, tropa Ganhar o camp Eu levei Eu levei Eu levei O PS Eu acho que até hoje Ele sente aquele pisão, filha Eu destruí a perna O PS, o PS, o PS O PS, o PS O PS, tropa O PS, o PS Cancela e vai Eu tava com Esse narigum do time Não, comigo o caralho Vai se fuder O outro tá abrindo o Danone E tu tá seguindo ele E tu tá jogando pra cima de mim, porra Você era o 0-1 Não, 0-1 não Aqui eu sou 0-0, filho Olha Ele é um buzinho Vai dar de carro Vai dar de carro Bé de carro Bú-bú Porra, que isso? Olha o carro aí, ó Olha o carro aí, ó Abre o Danone aí, seu arrombado Olha aí, ó Eu me matei pelo plinco, pô Porra, mas eu já tinha feito o plinco Eu caí lá no outro plinco Eu nem morri ainda Vem cá Ui Fudeu Faz os plinco da cidade aí, daqui Demorou Já vou fazer um aqui, já, então O guliano tá falando de carro, né, viado? Deixa doido, Zerol, deixa doido Quem acredita numa carro que é essa, viado? Nem me mexe, querido Nem me mexe É, tá foda pro gorilão hoje, velho Esse cara tá me escaralhando, tá entendendo? Eu não sei bem, não Viado, que calfeia da porra, Zerol Eu nem me mexo também, viado Você escutou uma porra dessa, viado Ai Primeiro que ele não deitou dois Segundo que ele passou a carro Cuspindo o Danone pra tudo que é lado, viado Viado, o Danone tá gostosinho, mano É de salada de puta, viado Ai, caralho Esse meu time tá foda, viado Não, vamos focar aqui Se for pra jogar do Orvedor Só vai ter uma sala nessa porra desse camp E não vai fazer cassino O copo é reto Bora, 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 bora Essa daqui é tudo ou nada, viu? Duas salas Oxi Oxi Tem que esperar resultado, Lilia Se tiver chance Não adianta não É Queria falar, você falava antes Não espero eu falar pra você vir abrir a mão Deixa eu ajudar, Zerol Lixo do caralho Tropa, vem Vem, tropa Também tô indo Ai, mano Vim ajudar o Zerol aqui, mas já era tarde, mano Não, tem que vencer, filho Formação 4-4-2 Um tiro um já, tropa Um tiro um Puxi Tem um cara aqui, tropa Não, 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 não Ai Ajuda, família Por favor Nunca pedi nada Caralho, colando de trás, viado Vai tomar no Toma Toma Para de xingar na minha lata Acabou Muito viado Deitei um, gorila Continuou outro, gorila Deitei dois Ele não faz nada, viado Ele é inútil Marquei, marquei, daqui Onde eu deitei Fechou Goleta Goleta É loucura, mano Goleta Goleta É loucura Eu volto ele ou não? Não volta não, deixa ele aí, deixa ele aí, velho Deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí Eu vou voltar, me pega Toma aí, goleta Que eu vou voltar Calma aí, calma aí Calma aí Você volta Toma Eu deitei dois, gorila Cadê esses caras, viado? Viado, estão todos lá no fundão, lá, mano Lá na base do 4v4, praticamente Caralho Tô indo avançado Não aditei o gorila, serão Caralho, tem que ir, tem que ir, serão Escalha o caralho, escala o caralho, serão Escalha o caralho Pega ele, pega ele Foi mal, velho Aí, gorila Com você, gorila A esquerda Meu Deus, viado Tá trolando, viado Lega, pio, deu outro comigo Aí no cantinho, aí no cantinho, Serol Socorro, tipo, boa Caralho, velho Caralho, Dark Mano, essa Mach 10 é uma bosta, viado Eu quero, eu quero Alguém quer ela de presente Vai na frente Que isso, cara Mano, Serol, toma aqui a Mach 10 Terceiro presente O que? Mach 10, que eu não quero isso aí, não Boa Nobu, pega o peixe, Nobu Me machuquei, viado Viado, não gruda nenhum capo Não sei, não Tá abalado hoje, ô, gorila? Você tá bem? Fique abalado, viado Fique abalado, viado Andrade, quer que eu faça Nessa partida aqui Oito killzinha pra você? Porra, mas também, viado Você tá com O hack de morrer muito Tem que matar oito mesmo, viado Na verdade, é Porque na verdade Matar oito Porque porte Você já tem quatro, né? Só nessa partida Você já morreu quatro Mais um do barracão Que doido Você já deu mais pontos Do que fez aí Abriu o barracão, daqui Vamos lá, vamos lá Isso aqui não pode Ih, abriu, eu acho Oh Chegando o barracão agora Tropa, com nós, tropa O time inteiro Mano, desescapa, mano Ah, tu caiu em cima, irmão? Caiu em cima? É o time dos caras Ah, mano, os caras tá full, tropa Ruxando em mim, tropa Tá full mesmo Tá full de eu aí Eu tô longe Como que é? Portal e os caralho, viado Olha esses caras, mano Que é esse gurila? Avisa então, só merdinha Tem até o outro, Seral, tem até um Ah, tem cara comigo já, mano Tem mal longe Dá pra te ajudar eu ou vou ajudar o gurila aqui, não, bro? Não vou ajudar não, Seral Já foi Tá subindo voando, tá subindo voando Salva eu, salva eu alguém? Vou pegar um Vou perder por merda desse Só acho que o outro me matou aqui, ó Finaliza, finaliza no bagulho de nós Chupetinha, chupetinha, chupetinha Chupetinha Ah, guria Pelo amor de Deus O final ele vai salvar, velho Meu Jesus Jura essa alma, gente Jura essa alma Vara o gelo, porra O cara ficou um tiro Você tá com a arma que vara o gelo Essa alma é fodida, mano Olha isso Meu Deus Tira Você vai embora Você vai embora Tira Eu tirei Vai, rala, rala, rala Ruindade do caralho Que ruindade, viado Desconectei, viado Meu Deus, Serol Olha o que ele fez, Serol Mano, gorila Você conseguiu fazer um impossível, gorila O que que é isso? Calma, calma Viado, ele não finalizou a kill do Serol E ainda trocou o kill com outro parceirinho, viado Vara gelo, porra Dá uns 30 de dano Lógico que vara, ô gorila Vara, vara, viado Pior que vara Ô, Serol, ele deixou o cara um tiro Em vez dele mirar e atirar Ai, meu Deus do céu Não é possível, velho Mulher, calma, time Dá, tá só de pistola Relaxa, irmão Não dá pra salvar, não, viado Não dá? Dá, com a seta Chama Vem se dá Não dá, não Chama Tá Tá Viu? Dá Porra, quer dar tiro na cara, né, dog Aí, 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 ó Varando, marcado, um draquinho Esse aqui não vara, esse aqui não vara Ah, agora vocês falam que vara, porra, da arma Ah, nessa aqui que ele tava, não vara, não Alpinha, não Alpinha, vara, filha Alpinha, vara, sim Vara, sim É, vara, aqui, ó, vara Eu peguei uma alpinha aqui, Guilherme, pra representar Eu peguei uma alpinha aqui, Guilherme, pra representar Não, não, ô gorila Sua gameplay, nada paga sua gameplay, viado Que bagulho feio, viado Ô, 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 gorila Você gosta de ficar postando shorts, tiktok Aproveita essa gameplay feia sua e posta lá que vai viralizar, viado Porque, tipo assim, ni Ô, ô, gorila Não, gorila Sabe por que vai viralizar, viado? Porque ninguém consegue fazer uns bagulho desse, viado É só você, viado Mata, Serol, mata, Serol, mata, Serol Boa Tem bastante plinco aí, hein, Serol Caral, boa Tá um cara comigo aqui, velho Serol, quer ajuda? Plinquinho, plinquinho, tropa Não, não consigo, hein Tá feito, ó Deixei me AK ali, vou ter que... Eu vou fazer plinco aqui também, Family Eu vou te dar só mais uma chance, ô gorila Não, acredita, essa chance aqui Eu vou até cair aqui pro Serol Ó, plinco Vai perder pro cara Nossa, cê Tu salva daqui ou não? Não é foda Tá meadura, tá meadura, tá meadura Tá meadura Boca ele Acerta o tiro Cuidado, tem que ficar ali na minha frente, pô Calma aí, troca, eu vou trazer você de volta, meu Me salve, me salve-me Calma Tendo que ter uma família na minha frente, pô Calma, me salve-me Preciso acreditar, pô Pô, mas eu deixei o cara um tiro, viadera Só você acertar, cê tava errando tudo Serol, se eu falar pra... Fiz outro plinco, tropa Fiz mais um dia É, eu vi eles dando outros de nós Eita, caralho, eu sou de escala aqui do nada Vou roubar o menino, eu não sei mais nenhuma Eu já voltei e voltei Mano, tem cara no gás, mano É, mas me dá uma alp aqui, eu aceito na aldeia roxa Que isso, viadera Não tem, não tem, não vai ter, não O time inteiro tá ligado aqui, troca Não tem outras moedas, viadera Que cor é essa? Mano, fala pra vocês que o time do mal que tá chegando aí Me tapou quatro de alp e tudo Vou pegar o alp, Mano, tô com alpzinha pra nós Geral, eles vão tá subindo, eles vão tá subindo a casa da ele aqui, sabe? Da direita, minha, sua esquerda E aqui comigo então, né? É, aí mesmo, eles vão tá aí, full loot, todo mundo Fala isso não, viadra Mano, eu tô só Meus amigos, boa noite pra vocês, bom descanso, boa live Valeu, óbvio Eu tenho que fazer um churrasco, pra chegar a visita aqui Vai chegar a visita aqui, pô, tem que fazer um churrasco Olha só É mesmo, bota na TV Então, Mano, tem que fazer um churrasco, né? Não, mas, pô, não precisa ser um churrasqueiro Precisa, pô Caralho, mano Pera aí, vamos agrupamento, vamos agrupar, time Mas eu vou assistir, eu vou assistir, eu vou ficar perdendo pra você Ai, obrigado Obrigado, obrigado Já matou o ponte, já tá com um duo, um duo, gorila Pera lá, tô jogando aqui, só botar mais cedo no meu bolso, pô Ai, finalzinho de jogo, ai Mano, o cara tá comigo, eu acho, velho Morri, 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 troca Vê aqui, ó Põe, velho, tem 300 moedas, só É não, tá aqui, tá aqui Ah, mano, que isso, viado Vejo, vejo, vejo Tem moedas pra ali, tá atrás dele, hein, gulho Vem cá, mano Vocês tem moedas? Tem uma lojinha roxa atrás de vocês, troca Tem uma lojinha roxa atrás de vocês Ah, não dá Vou jogar pra cima, viado É, vamos voltar na loja lá, vamos voltar na loja, então Gulho, tem 900 moedas, velho Vai lá, gorila, na loja lá, que a gente vai marcar pique aqui, que vai vir umas cruzinhas boas daqui, ó Vai lá, rapidão, busca lá, se der merda aí tu avisa Vem, o Dak, venda comigo Eu tô de alvo, tá de alvo também? Também tô, a gente vai fazer uma boa aqui, ó Ah, então... São 150 a cada De cima do telhado Carro vira em mim, carro vira em mim, carro vira em mim Ai, não, bro, fodeu Não, fodeu não, viado Bora, 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 agiliza, gorila Daí tem um, daí tem um Fodeu No, no muro, deu bem O outro Tem que ficar tomando Quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo Na pressão Já era Já era, já era, já era Já era, né Já era, né Joguei um negocicinizão na esquerda Já é mesmo Vou vazar Não já pode tomar esquerda aqui, spy Então, é, olha lá, ó Tem na esquerda, na esquerda 150 Já achou a esquerda? Ali, ó, bem no gelo pingado no S Tá vendo? Tá atrás da água Daí tem dois caras que chegam aí Daí tem um troll Ele tem um troll Morri, viado Tamo indo, tamo indo Mas, mano, tem um do lado ali Oxi, eu caí pra ajudar os caras O cara tava trocando com esses caras aí Aí, ó Aí, meu B1 Boa Pega a pé, viado Fudeu Aqui, ó Fudeu Fudeu Mano, cuidado, mano Corre Caralho 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 Não vi ainda os caras Caralho, o gorila montou um englo ali, filho Caralho 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 Tinha um Caralho 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 Tu tá botando vampiro não, bro? Contou, irmão Tipo, puxou o capinho e foi pro outro, tá ligado? Tu ficou dois num tiro. Entendi. Não tem visão, não. Mas seu tiro de golpe tava saindo, não. Tava mirado na cara. Não saiu não, não. Viá, siga jogar comigo aqui, viá. Daí é loucura. Vou jogar aí, vou jogar aí. Fudeu, daqui. Fudeu, daqui. Fudeu, daqui. Fudeu, daqui. Matei um aqui. Fudeu as assistências. Fudeu as assistências. Fudeu as assistências. Relaxa, não. Vem pra cá, vou matar esse cara aqui, viá. Tô aqui no gelo? Não, não, depois do gelo. É, pé. Portal, nas costas. Pega nas costas. Comigo? É tu? É, nas costas também, senhor. Eu ouvi. Não entendi, não entendi. Viu, luci, ó. Pô, francesa. Fica porra. Fica porra. Fica porra da puta. Ficou, senhor. Outro cara lá. Deu ver? Mais um, bravo. Tô, 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 tô. Salva, 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 rapido. Segura, deu. Finalizei gelo pra baixo, gelo pra baixo. Gelo pra baixo. Boa, já era. Pô, irmão. Acabou, tá bordo. Pegou as kills, pelo menos aqui. Pegou a... Mano, tem cara todo lado aqui, o gorila. Mano, para no pedregulho aí. Vai lá, gorila. Tô na sua tela. Faz seu nome, irmão. Gorila, onde eu pinguei na direita? Fico olhando, fico olhando. Já descreta a gorila. Ó, onde eu pinguei ele? No N. No gelo. Boa, gorila! Tô no tocão da reta. Tira a baixada. Vamo, porra. Pra cima. E de novo? A gente tá no endgame aqui? Ah, não. Tem cara aqui. Ai, porra. Não. Puta porra. Vou pegar a pedra. Nossa, tem cara lá ainda. Boa. Faltador. 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 Burila, aqui, ó. Tô rilando um kit. Vai lá, não. Tu vai se fuder. Eu não vou. Eu tô aqui com você. Relaxa. Tô com zero kit. Consigo nem descer. E acabou meu kit. Ah, não. De novo essa história aí. Eu não vou treinar pra aqui. Moleque, atira neles que eu vou ali no loot do cara e vou pegar gelo. Tu acredita? Mano, não pega na cara de espelho não, mano. Ah, não. Deu loucura. Loucura. Fudeu. Fudeu. Peguei. 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 Tava um gelo no gelo? Aham. Peguei no gelo. Agora fudeu. Agora já era. Boa, boa. Dominando. Outro, outro. Mano, 150 no drop. Tarde do drop, gurila. Tarde do drop, gurila. Tarde do arro por aí, ó. Outro, outro, gurila. Outro, outro, gurila. Escaler, escaler. 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 Meu deeeus. Fudeu. 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 No gelo. Quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo. Quebra o gelo. Quebra o gelo. Saiu um pouquinho errado. Está um pouquinho mais rápido. Matei, porra. Matou alguém? Gorila, de novo. Três v dois, mas não perde. Dessa vez não. Perde nunca, pô. Não, tô com medo. Tá aqui o escalelar. A gente vai ficar desesperado. Já é. Faz verdinho logo, daqui. Aqui eu tenho um cover. Aqui eu tenho cover. Ac provided. Vai dar pra tomar capa aí. Gurila, por favor, mexe com ele. Não precisa ir em mira. Mas ajuda o cara, gurila. Ajuda. Meu Deus do céu! Boa! Matou já. Na cara, pegou na cara ainda, viado. Só mais um, toma na cara. Boa! Ótimão. Bora, vambora, gurila! Bora, porra! É isso! Eu falei que a segunda não foi. Meu Deus, o quê, Nobro? Aqui é o três balas! Cara, não matou os seis, velho. Não matou os seis, velho. Caralho! É, gurila. Acho que você não passou na prova não, hein, gurila. Tá bom, tá bom. O Andrade ficou orgulhoso. Ah, não. Gurila, mas tu prometeu seis kills, cara. É. É. Mas aí o Andrade também não ficou até o final pra ver, né? Pra que eu vou pagar se ele for... Ah, entendeu. Não, você tem um ponto. Aí, ó. Sim. Tá vendo aí? Mas esse Skyler eu tô... Ô, gurila, tu assinou teu bagulho de caças lá que tu falou que ia assinar? Hum, mandei os documentos hoje e vai chegar amanhã, o contratinho. Pra voltar o homem. Ha, ha, ha. Caralho! Vai voltar a fazer malote, voltar a fazer malote. Vai voltar a fazer malote, cuzão! Você gosta de quanto? Só por curiosidade. Ah, eu gosto muito, eu gosto muito. Você fica felizão, velho, no malote. Porque amanhã chega o contratinho e a gente começa as horas, entendeu? Sei lá. Entendi. Mano, você vai vir aqui pra casa? Não, queria, mas não vou. Então não vai ficar comigo não, viado. Vai embora. Vou ficar assim, a gente vai ficar conversando, viado. Não vou, eu vou mutar, viado. Já vou mutar. Vou mutar. Não vou, vou mutar. Vai, viado, vai. Ele me mandou. Vai aí, gorila, Andrade, ó. Meio coberto. Matou os seis aí, gorila. Como assim, Andrade? Matou os seis? Fala pro cara agora. Se eu te falar que eu matei oito, Andrade. Oito? Eu precisava de você aqui na calma. Matei oito, moleque todo feliz aqui. Será que não sei que tu vai mandar um boi vadio pra nós. É, eu vi na leve e o Será que não tinha te matado cinco, que você não tinha comprometido que tu comprometeu. Não, foi na outra, foi na outra. Tu deve tá vendo com o delay, pô. Deve tá vendo você. Na partida passada eu matei cinco, até que foi oito. Ah, não. Boa, então. Boa, boa, boa. Parabéns, irmão. Você merece. Valeu, valeu. Ele é bom, ele é bom, pô. Ele é bom, ele é bom. Ele é diferenciado, pô. Ele é diferenciado. Porque você e o Nobro tem que fazer olho nele aí, Será, ó. Pô, ele é esforçado, pô. Ele é um cara esforçado. Sim. Centralzinha, tropa? Vamos embora. Era oito, pô. Ainda foi... Mano, pior ainda. Era oito, viado. Não era... Não era... Era oito, viado. Agora que eu lembrei, viado. Será? Esquece isso, viado. Você tem que pensar que o Shanks derrotou o Kid com um golpe de espada, pô. Caralho, o Shanks é muito pica, né, mano? É muito foda. Saiu o episódio dessa semana? Eu não vi, mano. O Olhos de Falcão lutava com ele de igual... Vou pegar o Plinko aqui, hein. Boa. Caralho. Mano, peguei a P90. Peguei a P90 da casa, tropa. Ih, cai sozinho embaixo. Morri, time. Gastei minha vida em vão. Pô, cai quase em cima. Deu. Vem alguém dando mole aqui, vem. Deu. Vai, tem coisa que ganhar. O, foi. Vai também. Ah, mano. E isso, moco. Ah, droga! Ele tem um trafoca. É a droga, vamos daqui, mano. Vou ficar... Não, na verdade fica perto aqui da casa dos equipos. Ai. Que no da é o Katinka? Que no da é o Katinka? Que no da ir. Não me da da é o... Não me da da é aqui na minha frente, nas árvore. E aí e não tem como ir aí não muito carinha será o cara muro será o cara muro aqui comigo será só acredita aqui é possível a gente olha como eu não tô com ele mesmo é nada eu tava aqui nessa casa aqui eu tava vindo um passo antes de você chegar tomou balaço ele me deu no cangulote a ninguém morre nesse jogo nem morre pega aí vou lá agora valeu é isso viado morri também me ajuda dá um covo aqui pô lá salvar ele mano pega visão o time dos moleque tá em cima tá vindo maluco já tá vindo maluco humana todo mano vai ajudar os caras aqui daqui ou vai meter o pé vai melhor meter o pé é vambora vambora o será o volta também a nossa cara acabando de sair da casa de madeira aqui no aonde nós tá indo com a gente ali tá indo pra ponte tá indo pra ponte ele não viu lá não é que é é pra ele não ver com essa morte do gorila ele tem 7 mortes e 6 kills tá estranho viu não tem não tem André tu não ir embora fazer a porra do churrasco seu miserável eu tô fazendo tô pelo celular assistindo a live do meu amigo ser o cara na minha frente velho é isso aí que eu falei no pão de alho mano ele vai queimar o pão de alho agora tu pegou pesado comigo que tu com a maior fome do mundo André eu joguei o futebol e comeu uma esfirra lá mas eu tô em processo de conhecimento tá caminhadão de alho vai se foder velho mas cola aqui cola aqui que eu te dou uma comida tá suave caralho esse cara tá o cara tá pedreira a chão velho ele vem com papo de safado da porra nossa letra é mesmo de golozão velho de golozão eu tenho essa besteira aí porra jacks trapa moeda trapa moeda vai de moto vamos vamos burilson quer voltar mano eu quero voltar se alguém quiser me trazer obrigado eu queria vai pra onde? por moleque? não 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 bora pra meio boi eu não agradecer até em outra língua thank you so much haha toma ô da para nem pegar um barracão aqui não vai de voltar eu comprei ele eita porra é barracão o que viagem não é o que daqui porra eu tô sem nada feio vai morrer de novo tem que guardar o seguro cara aí na frente, cara aí na frente eu tenho cinco barracão eu tenho seguro de vida você que foi embora eu te salvei na lojinha aqui será o cara comigo, cara comigo, não me viu quantos, quantos, quantos só vejo um, só vejo um eu dropo aí, eu dropo aí pera, não me leva pra morte não viado não me leva pra morte não viado quando foi que eu te botei na troia irmão viado, vou morrer kill em uma aula no bruno na nossa frente que no n tu troca aonde o a ainda vem cá rilei na real achei murilla me rebocou pega ai Estou rilando, estou rilando. Colo a viagem! Colo a viagem! Fudeu que ele é só. Já pode chegar aí. Só vai, só vai. De jeito marco. Puxando. Um tiro, viagem. Também costa, também costa, está de 12. Pode jogar, estou aqui. Não precisa ver o meu pé. Não precisa ver o meu pé. Valeu, ele é isso. A fera do peito. Nossa, estou na minha coleira tirando. Está acendido. Vamos. Estou com o tio. Pega o carry vocês, troca. Eu não sei se consigo. Vai, Cero. Acelera, 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 Cero. Estou subindo os caras inteiros dos caras. Acelera bem, acelera muito. E a dona matou bem esse time de Mable aí, troca. Aqui era um time completo, mano. É. Depois dá para anavoltar ali e fazer a boa para cima dos caras. É verdade, hein. Mas eles não vão pegar o loot deles, não? O chão, não? Você não salva? O McR... O cara na garagem, Cero. Jura, jura? Ame sua luta. Embarra da amarela. Embarra da amarela agora. Aí, 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 ó. Caralho, viável. Puta porra. Boa. Vai, guliano. Faz o nome aí. Escalha aí, Cero. Escalha aí. Faz o nome. Ué, tu nem finalizou o cara. Só dá um tiro, só dá um tiro. Ah, vou te buscar, vou te buscar. Tu não morre, não. Ele tá na amarela da direita ali, hein. Tá relando o kit. Ai, quase eu fui, guliano. Não sabia onde ele tava. Uou. Oxe, guliano. Ele usou o veneno que você tem. Cuidado, viado. Ele tá na onde? Vai lá que eu não tenho o kit. Vou te esperar aí. Tô marcado. Sai, fila da puta. Urruxalá. Tá bom. Caralho. Cabe muito, viado. Deu o baile, deu o baile, Cero. Boa. Já dá pra salvar lá. Kit. Tá aí pra tentar fazer a boa. O bichão já virou ninguém. É que agora aparece o número, tá ligado? Hum, lembrei, 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 lembrei. Cero, eu vou morrer, viado. Tu pegou o kit tudo, desgraçado. Matou, me matou. Ele me matou, Nubro. Aí, ó. Me matou. Ele sabe que eu vou morrer, viado. Tô agonizando meu boneco. Não, mas ele tá de Tiva aí. Te levanta, buf. Eu vou trazer um. Eu já gastei o Tiva nesse bandido. Vem cá, Gui. Tem kit aqui, desgraçado. Aqui, eu tô salvando um doido... Ih, dá pra salvar um doido, Cero. Caralho, vem, Moisés. 10 segundos, Cero. Tô conseguindo tentar moeda. Dropa aqui que eu salvo mais um. Rápido, Cero. Rápido, morra. Viado, não vai dar. Não dá, Maraghi. Não tentei ainda, mas você é muito desgraçado. Vou pegar um pringo aqui, ó. Não, dá pra salvar. É só os caras juntar moedas. Vai, cara. Pega, salva o cara aí, ó. Me dá as moedas aí, me dá. Tô sem moedas. Dropa tudo aí. Boa. Caralho, Cero. 1.200 moedas. Salve, 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 Cero. Mano, mano. Salva, Cero. E o Cero? Finalizei, finalizei. Ô, Cero. Tu tem a chave do barracão, Cero? Encosta pra cá, cuzão. Pra dar uma moral pra nós. O Nobru morreu e tá controlando meu boneco aqui. Não, ué. Controlando não, filho. Passando a calcinha. Tá mexendo na minha tela aqui, ó. Tá mexendo na minha tela. Lachado o barracão pra nós aí, fila da puta. Meu boneco não tem mais vida própria aqui agora. Tá fazendo o que o Nobru fala. Tá indo lá levar a chave. Eu não consigo mudar isso aqui, viado. Ele mexeu no meu jogo. Eu tô indo pro barracão, Dropinha. Por favor, mano. Viado, o squad que me matou vai tá marcando esses aí. Tá vindo direto. Aqui, viado. É no outro barracão, viado. Qual barracão, Nobru? Aqui, o único que tem aqui na frente aqui. Ah, boa. Caralho, dá um kit aí pro peixe. Aquele que tão... Que tão... Tá no porta-luvo aí. Viado. Viado. Olha o squad aí, Seraw. Fudeu, fudeu, fudeu. Tá, mas nós tem que matar esses caras, Drop. Confia, brota. Perca. Derrubei um. Oh, louco. Eu só tenho um só. Antônio, o nosso viado. Pera, eu só tenho. Perna, eu tenho. Perna, eu tenho. Deitei um. Ah, meio muito, meio muito. Gelo, no gelo, no gelo, no gelo, no gelo. Deitei outro. Deitei outro. Deitei dois, dropa. Deitei outro. Deitei outro. Mais um, dropa. Ai, porra. Caralho. Pui 10 vezes, viado. TRIPLE KILL TRIPLE KILL Vai matar 10 Valeu E aí Tropinha, lojinha? Tem um plinco na frente da loja Tropa Só juntar as moedas vocês aí Ué, quero jogar né Dog, é a última né Deixa ele jogar O cara falou a fera Viado, que ele tem que morrer pra fazer uma kill Aí vai 1 barra 1, 2 barra 2, 3 barra 3 vai indo Pila da puta Viado, ninguém vai salvar Viado, vou ficar doente Viado Valei que era só juntar a moeda É você, gurilo, tá? Tem uma loja roxa aí do lado Dá pra moeda, gurilo, dá pra Vem, toma aqui, dropei daqui Tem que ir lá na casa amarela lá, de madeira Dropei, Serão, sem Vai lá salvar o meu parceiro lá Então, vou tentar ali Tá no loot Aqui, eu fui Gurilo, me dá a cova aqui, eu posso avançar? Menor, pode ir sem medo, Serão Vai sem tremer, valeu Eu nunca tremo, pô Trêmulo, trêmulo Você tem que me dar cova, eu vou passar aqui Tá aqui o verde